O projeto do INGA conta, no seu efetivo, com 358 trabalhadores, a maior parte deles vindos do antigo projeto do UOR, da Sociedade União de Camatia e Camadigo. Depois da mudança, da transição do projeto, efetuamos alguns recrutamentos para a cobertura de algumas áreas específicas. E hoje, na mina, dos 358, temos a volta de 220 colaboradores na mina. E alguns prestadores de serviço, mas com um número reduzido. O grosso da força de trabalho são os 220, que são do projeto do INGA. O resto foram dispensados. Postão de fogo, licença. Nós estamos a garantir, já este mês de abril, já fizemos o pagamento completo, a liquidação de todos os salários. Portanto, está garantido, pelo menos, este quesito do salário do pessoal, bem mostrando afastado, porque estão protegidos por lei, inclusive. E, portanto, temos esse compromisso social de garantir o salário dos funcionários e o bem-estar também das suas famílias.